E aí galera, de volta aqui com as nossas aulas de Física. Vamos tratar hoje de alguns exercícios voltados para a eletrodinâmica envolvendo intensidade de corrente elétrica em primeira lei de Ohm. Ok? Vamos lá. Uma corrente elétrica de intensidade 11,2 miliamperes percorre um condutor metálico. A carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O tipo e o número de partículas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo são... Bom, pessoal, o tipo de partícula que atravessa um condutor metálico são os elétrons. Ok? A corrente elétrica é formada por elétrons livres que circulam de um potencial menor para um de maior potencial. Está ok ou não? Bom, então olha só. Então o tipo, vou responder aqui, o tipo é o elétron. Tipo, elétron. Tipo. Elétron. Tá, agora qual a quantidade de elétrons? Essa é a pergunta, né? Qual a quantidade de elétrons? Ele perguntou isso aqui. Qual a quantidade de elétrons? Bom, vamos colocar os dados aqui, né? Qual é a intensidade da corrente? A intensidade da corrente, ele me deu a intensidade de corrente, vamos colocar aqui a intensidade de corrente. Ela é 11,2 miliamperes. Só que isso aqui, pessoal, é um submúltiplo do ampere. Então vamos colocar o seguinte, que ele é 11 vezes 2. Quanto que é o miliamperes? É 10 a menos 3 amperes, tá ok? Então a minha corrente é essa aí. Ok, qual é o meu tempo aí, que ele quer em segundos? O Δt é igual a 1 segundo. E o E, o meu que é a carga elementar, a gente sabe que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então meus dados do problema são esses aqui. Lembrando o seguinte, que para eu achar o N, eu tenho que recorrer àquela formulinha, né? Carga é igual à quantidade de partículas vezes a carga elementar. Portanto, eu tenho o N. É o N que eu quero saber. Aliás, eu tenho o E. Falta calcular essa carga, mas essa carga eu vou tirar daqui, galera. Olha só para cá. Olha para cá. Eu também tenho essa formulinha aqui. E, intensidade de corrente, é igual à carga vezes o tempo, que é o Δt. O meu Δt, o que ele quer, é 1 segundo. A corrente eu tenho. É 11,2 vezes 10 a menos 3 amperes. Então eu consigo calcular a carga assim. Carga é igual. Δt está dividindo, eu passo aqui multiplicando. Então vai ficar Δt vezes I. Mas quem é o I? 11,2 vezes 10 a menos 3, vezes 1, né? Então isso aqui vai dar 11,2 vezes 10 a menos 3 coulombs. Essa é a minha carga. 11,2 vezes 10 a menos 3 coulombs. Bom, se eu tenho a carga, agora eu posso calcular o N. Então olha só, pegando essa formulinha aqui agora, usando esta formulinha, eu vou colocar aqui. Então Q é igual a NE. Eu já vou colocar o N isolado. Então vai ficar N igual a carga, N igual a carga, sobre a carga elementar. Ok? O E está multiplicando, passou o quê? Dividindo. Então N ficou igual a Q sobre E. Bom, quem é o quê? O N, que é a quantidade de elétrons, é 11,2 vezes 10 a menos 3, dividido por E. O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, 11,2, pessoal, dividido por 1,6, isso aqui vai dar 7. Então N é igual a 7 vezes 10 a menos 3, eu deixo aqui. Esse 10 a menos 19 sobe positivo. Fica 10 a 19 positivo. Portanto, o N é igual a 7 vezes 10, produto de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Menos 3 mais 19 vai dar 16. Então, o tipo de partícula que circula em um condutor elétrico é o elétron, ok? E a quantidade, neste caso, por segundo, é 7 vezes 10 a 16 elétrons, ok? E vou colocar aqui elétrons. Então está fechado aí, um probleminha bacana, resolvendo aí, utilizando o conteúdo de intensidade de corrente. Vamos adiante? Olha aí, vamos a mais um problema. FUVEST. A curva característica de um elemento resistivo é vista na figura a seguir. Então está aqui, está aqui, tem um gráfico, né? Que gráfico é esse? É voltagem por intensidade de corrente elétrica. Então no eixo X eu tenho a variação de corrente, no eixo Y eu tenho a voltagem. Bom, olha só para essa curva. Essa curva aqui, ela representa um resistor ômico ou não ômico? Lembra? Para ser um resistor ômico, ela tem que ser uma reta, né pessoal? Por quê? Porque a resistência, na primeira lei de Ohm, ela tem que ser constante à medida que varia a intensidade de corrente e a voltagem. Isto é, quanto maior a intensidade de corrente, maior será a voltagem, né? Está certo? E aí um resistor ômico tem que obedecer a esta carinha aqui, que é uma reta. Este resistor aqui não é ômico. Ele está alterando à medida que se altera a intensidade de corrente e a voltagem. Então para eu calcular a resistência, eu tenho que usar cada par ordenado deste aqui. Cada par ordenado deste aqui me fornece um valor de resistência diferente. Quando ele é ômico, não. Toda vez que eu uso a voltagem e a intensidade de corrente em um determinado ponto, sempre a resistência será igual. Sempre a resistência será igual. Se ele for ômico. Este não é ômico. Está ok? Bom, qual a potência dissipada quando o I é igual a 10 miliamperes? Lembrando que miliamperes, pessoal, miliamperes é 10 a menos 3 do amperes. Está ok? Então este símbolo aqui você vai substituir por 10 a menos 3. Bacana? Bom, como é que calcula a potência? A potência é o I. O I. Potência é voltagem vezes intensidade de corrente. Bom, ele quer para 10, né? Então vamos ver. Quando a corrente é 10, a voltagem é 4. Quando a corrente é 10, a voltagem é 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar no lugar da voltagem, 4. E no lugar do I, a intensidade de corrente, que é 10 vezes 10 a menos 3. 10 vezes 10 a menos 3. Bom, isso vai dar 4. 4. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Conserva a base e somos expoentes. Vai dar 1 mais menos 3. Vai dar 10 a menos 2. 10 a menos 2. 10 a menos 2. 10 a menos 2 watts. 10 a menos 2 watts. Então está resolvido aí. Qual a carga que passa em 10 segundos quando V igual a 2? Pessoal, V ou U é a mesma coisa. Está ok? Você pode aparecer aqui como U ou V. Está certo? Qual a carga que passa em 10 segundos quando V igual a 2 volts? Então, V igual a 2 volts, a minha intensidade de corrente é 8. Quando V igual a 2 volts, a minha intensidade de corrente é 8. Então, vou usar a formulinha I é igual a Q sobre ΔT. ΔT. Eu quero o Q. Portanto, o Q vai ser igual a I vezes o ΔT. Portanto, o meu Q procurado é o I. O I, quando a intensidade, quando a voltagem é 2, é 8 miliampéres. Então, é 8 vezes 10 a menos 3. Esse é o I. Vezes o tempo. Qual é o tempo que ele quer? É 10 segundos. 10 segundos. Então, isso aqui vai dar 8 vezes menos 3. Mais 1 dá menos 2. Então, fica 10 a menos 2 cúlubes. Está aí a carga que passa. Resolvido mais um probleminha. Muito simplesinho. Só a aplicação de fórmula e da teoria que a gente estudou. Da primeira lei de Ohm. Ok? Em intensidade de corrente. Ok. Vamos lá. Mais um. PUC. Considere os gráficos a seguir que representam a tensão U nos terminais de componentes elétricos em função da intensidade de corrente I que os percorre. Então, está aqui os gráficos. Gráfico 1, 2, 3, 4 e 5. Qual deles é Ohmico? Qual deles é Ohmico? Bom, galera, lembra? Para ser Ohmico, a resistência tem que ser constante. Então, olha só. Ele tem que obedecer a seguinte equaçãozinha. U é igual a Ri. Portanto, o R, que é a resistência, é U sobre I. E isso tem que ser constante. Então, repara bem. Olha só. E outra coisa. Para ser Ohmico, a resistência tem que ser constante. Portanto, o gráfico tem que ser uma reta. Então, logo que eu olho, pode ser esse, este ou este. Só que o resistor Ohmico é o seguinte. Para obedecer a primeira lei de Ohm, ele sempre tem que passar pela origem. Tá, galera? Esse aqui não passa pela origem e nem esse aqui. Repara bem. E outra coisa. Aqui é uma reta decrescente. Aqui é crescente e também aqui é crescente. Então, poderia ficar em dúvida entre esses dois. Poderia ficar em dúvida entre esses dois. Entre esses dois. Mas uma característica elementar do gráfico de um resistor Ohmico é que a reta sempre passa pela origem. Aqui, o que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte. Que R vai ser igual. Suponha que eu tenha aqui uma corrente I1 e aqui uma corrente I2. Aí eu tenho uma tensão correspondente aqui. Vou apagar aqui só para a gente não misturar. Olha só. Apaga aqui. Aqui eu tenho uma tensão correspondente à corrente I1 e uma tensão correspondente à corrente I2. Tá ok? I2. Esta razão U1 sobre U1 sobre I1 vai ser igual à razão entre U2 e I2. Tá ok? E isso é constante. Beleza? Bom, isto aqui, na verdade, pessoal, me parece a equação de um receptor. Este aqui é a equação de um gerador. Este aqui pode ser a equação também de um resistor. Só que é o seguinte. Ela não é constante. O resistor aqui varia à medida que aumenta a amperagem. E atenção, o resistor muda de valor também. Tá ok? E aqui é a mesma coisa. Então o que acontece? O resistor ômico é o 1. O resistor ômico é o 1. Este aqui não era o 1. Este aqui. Ok? Então, a resposta correta para esta questão é esta aqui. O único resistor, o único gráfico que representa um resistor ômico. Lembra-se. É uma reta crescente passando pela origem. Por quê? A resistência é constante em todo o gráfico. Tá ok? Nesses casos aqui, isto não acontece. Valeu? Resolvido aí. Da PUC, hein, galera? Da PUC. Bacana, hein?